Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Brunga Kanadinho E galera, hoje vamos falar de Tokusatsu Nós vamos falar da Sato Company Nós vamos falar de Black Kameride, pessoal Porque bomba, breaking news Eu tô gravando esse vídeo logo depois que sair essa notícia De que poderemos ter um lançamento nos cinemas Do último episódio dublado de Black Kameride aqui no Brasil Olha só essa ação, esse anúncio aí da Sato Company Parece que vão ser os fãs que vão pagar essa dívida aí dos direitos conexion Olha só Mas galera, o que aconteceu? Essa semana aí o senhor Nelson Sato, CEO da Sato Company Deu ali uma entrevista pro Omelette, né? Pro Bento Omelette Falando aí do futuro do Tokusatsu no Brasil E as próximas ações aí da empresa e da Sato Company E o grande anúncio foi o lançamento de uma compilação do final do Black Kameride dublado nos cinemas Pegaria ali os últimos episódios Incluindo o último episódio ainda inédito no Brasil O famoso episódio final de Black Kameride que nunca tinha sido dublado E foi dublado finalmente recentemente Só que deu ali o rolo Era pra ter sido exibido ali na Band, no Mundo Animado Depois no Prime Vídeo, mas teve ali a polêmica dos direitos conexos Tudo aquilo que vocês acompanharam aqui no canal E nos grandes canais aí de Tokusatsu Falaram disso assim, extensivamente Mas galera, além disso O senhor Nelson Sato também falou de outras coisas ali na entrevista Sobre ali o filme do Jaspion E também o lançamento de uma nova plataforma de streaming, né? Seja lá Então foi bastante coisa que ele disse ali A gente vai se focar aqui na questão do Black Kameride Mas na notícia tá em todas essas informações Então vamos ver em detalhes aqui a entrevista Então galera, vai estar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site Jbox Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de anime Tokusatsu, cultura asiática em geral Eu vou ler aqui pra vocês e já já comento mais, hein? Vamos lá aqui, ó É... Kameride Black Sato Compra e pretende lançar O último episódio dublado Nos cinemas Em entrevista Nelson Sato Também fala sobre o filme do Jaspion Séries inéditas de Kameride no Prime Video E a inauguração de uma nova plataforma de streaming Qual será, cara? Será que vai ser a Sato Flix? Em entrevista para o canal Bentô Omelete Nesta quarta-feira, dia 21 Nelson Sato CEO da distribuidora Sato Company Falou sobre seus próximos passos no mercado Perguntado sobre as dublagens de Kameride Sato Frisa Que já resolveu o problema dos direitos conexos com o Elcio Sodré Inclusive a gente já fez o vídeo aqui no canal vários meses atrás Quando o acordo foi resolvido, né? O Elcio Sodré O dublador do Issamu Minami, né? Da série Kameride Black De 87 Também mais lembrado como dublador do Shiryu Os Cavaleiros do Zodíaco, né? E afirma que já está resolvendo todo o problema com todos os dubladores E que em breve terá novidade do mercado Sobre o episódio 51 de Black Que permanece inédito na TV brasileira E atualmente está disponível no Brasil Pelas plataformas de streaming Prime Video e Pluto TV Apenas a versão legendada, né? Episódio final Sato anunciou que pretende lançar a dublagem primeiramente nos cinemas Olha só Lançar primeiro nos cinemas Vale lembrar que esta versão está pronta desde julho de 2020 Está na geladeira desde lá Vamos colocar porque está todo mundo querendo assistir o episódio 51 Então a gente vai fazer um especial E colocar o episódio 51 em cinema Comentou o Sato Os dubladores Elcio Sodré, Francisco Bretas e Luiz Antônio Lobui Haviam retornado para reprisar os papéis de Issamu Minami Black, Shadow Moon e o narrador da série respectivamente Nelson Machado havia emprestado sua voz para o Grande Rei Na dublagem do último episódio de Kamehameha e the Black O dublador do Kiko, no seriado mexicano Chaves E Dan Shimaru, nos primeiros episódios de Lion Man, Laranja Dirigiu esse trabalho no estúdio Sentauro E Cassiano Ávila, dublador de Shad de Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões fez a voz da moto orgânica Battle Hopper No episódio final Então está aí os dubladores do episódio final especificamente A dublagem de Kamehameha e the Black está suspensa desde 3 de setembro de 2020 4 dias após o seu retorno na TV brasileira pela Band E teve que cancelar a exibição da série na ocasião Como a gente comentou bastante aqui no canal na época que rolou Sobre as demais séries Kamehameha adquiridas pela empresa Sato disse que todas serão lançadas na plataforma de streaming Amazon Prime Video Uma vez que a mesma lançou a série Kamehameha Amazon 11 em 2016 3 antes da inauguração do serviço do Brasil 3 anos antes, né? E está ciente sobre a importância da franquia Atualmente, Prime Video disponibiliza as séries Kamehameha e the Black Kamehameha e the Black RX Que é a continuação do Black que foi lançada esse ano E Kamehameha e the Zio Em dezembro de 2021, a Sato Compra lançou o filme Kamehameha e the Zero One Real vs. Time Na mostra de cinema japonês No final do ano passado No dia 1º de janeiro deste ano A Sato Compra iniciou a aquisição das séries Kamehameha e the Kuga Kamehameha e the Rágito Kamehameha e the Ryuki Kamehameha e the 555 O Faís, né? Kamehameha e the Blade Kamehameha e the Ribic Kamehameha e the Kabuto Kamehameha e the Denou Kamehameha e the Build E Kamehameha e the Zero One Quando eles fizeram aquele anúncio Dos 10 séries de Kamehameha que eles tinham direito, né? Sobre o filme do Jaspion Agora mudando de assunto, né? Sobre o filme do Jaspion Anunciado em fevereiro de 2018 Sato disse que está com o projeto Está com algum argumento, está com o argumento pronto Mas que o roteiro ainda não está Meu Deus, ainda não tem nenhum roteiro Com todas essas mudanças de mercado Pandemia A gente preferiu desenvolver um pouquinho melhor E fazer uma renegociação com o Japão No caso com a produtora japonesa Toei Animation Porque no contrato tinha alguns pontos Que não estavam favoráveis para a gente E agora a gente ajustou Explicou o empresário E a distribuidora vai lançar Na plataforma de streaming A distribuidora vai lançar Uma plataforma de streaming gratuita No início de setembro Em parceria com a Philips e Samsung Todos os títulos licenciados Pela Sato Company Inclusive produções de anime e tokusatsu Estarão reunidos num nicho asiático Vai ser o streaming da Sato Em julho de 2016 A Sato Company lançou A plataforma de streaming Uou Play Com uma iniciativa para abrigar As séries tokusatsu Que foram rejeitadas Pela Netflix Com exceção de Kamen Rider Black Que possuía dificuldades De negociação com a Toei na época Uou Play Encerrou suas atividades Em fevereiro de 2017 Durando apenas sete meses E marcado por constantes problemas De seu player Já acabou o Uou Play E no final da entrevista Sato anuncia Que os dois primeiros episódios Da série de Netflix Kamen Rider Estarão disponíveis em breve No canal oficial do YouTube Assista a entrevista na íntegra É no canal do Omelete Lá do Bentô Fonte Bentô Omelete Galera Essa aqui é a notícia Pessoal É... O que eu acho sobre isso? Cara Eu queria Não ter que dizer isso Tem o lado positivo O lado bonito De que nossa Vamos celebrar aí Finalmente O último episódio De Black Kamen Rider É que vai ser Finalmente mostrado Para os brasileiros A dublagem inédita Mas meu Sinceramente A primeira coisa Que eu pensei Quando eu vi Essa notícia É que eles Simplesmente decidiram Que os fãs Vão pagar a dívida O problema com direitos conexos Os fãs Vão pagar a conta Então Eles jogaram Para os fãs Aí a responsabilidade É... De recuperar É... De lucrar Aí com essa Dublagem Que eles Finalmente Entraram em acordo Então Eu acho Um movimento aí Muito do seu... Muito do senhor Sirigueijo Aí da Sato Company É... Sinceramente Cara Em vez de lançar Logo Esse episódio final Uma plataforma De streaming Ou mesmo Na TV Se eles conseguissem Já muito não estão Na televisão Né Lançava na Pluto TV Ou no Prime Video Não Vão jogar nos cinemas Tirar ali Uma grana Que deu muito trabalho Né Esses direitos conexos E os fãs Vão bancar Então É... Tem que ser sincero Foi exatamente isso Que eu acho É... Que eles estão fazendo Mas enfim Né É bom que acaba Essa novela Essa novela aí Do Black Caber Rider Lança finalmente isso Lança nos cinemas E eu espero que depois Lancem num stream aí Ou Pluto TV Ou Prime Video Ou então Nesse novo serviço de stream aí Que eles estão criando Né Eu não sei o que esperar Desse Sato Flix Aí desse serviço de stream Sobre o filme do Jaspion Cara É... É interessante A gente confirmar Que esse filme não existe Tem apenas ali Um argumento Um rascunho de roteiro Mas que não existe roteiro Não existe filmagem Não existe atores É... Nem nada Então Quatro anos aí Que esse filme foi anunciado Ele tá muito longe É... De ganhar a vida Então Vamos continuar aí vendo Né O que vai sair É disso Por enquanto nada Mas espera aí Que esse filme ganhe forma Em algum momento E sobre as dez séries De Kamen Rider Né Não estreou Nenhuma Esse ano Apenas o Kamen Rider Black RX Né Que era obrigação De estrear Porque ele é a continuação Do Black Né Ele é um Kamen Rider Da era manchete Agora nenhum dos Kamen Riders Até então inéditos No Brasil Nenhum estreou Aquele grande anúncio Que foi feito no final Do ano passado Até agora Tá longe de começar A se pagar Né Então complicado Complicado Vamos no passo De tartaruga No passo De tartaruga Ah O lado positivo disso É que se A Sato quiser Né É muito capaz Que os fãs Paguem tudo Então Tudo que for preciso aí Talvez Os fãs Paguem ingresso de cinema Joga aí No crowdfunding Todos esses projetos aí De Itaco Sites Né Acaba jogando A responsabilidade Dos fãs Pelo menos Sai mais rápido A coisa né Mas eu sinceramente Ó Mas galera É isso Em resumo O episódio final Do Black Kamen Rider Vai finalmente sair Nos cinemas aí A gente espera Que seja um lançamento Nú Uma boa distribuição né Que não seja igual O Kamen Rider Zero One Que foi só Numa mostra Num dia Apenas ali Numa feira Em São Paulo E não foi No resto do Brasil Foi só uma Uma sessão Apenas pra Um por cento Dos brasileiros Poder assistir né Te espera Que a gente possa ver Na nossa cidade Aí no O Black Kamen Rider Quem for ver Então é isso galera Muita notícia Muita notícia aí Foi aí Várias notícias aí Da Sato Compra E o que vocês acham Sobre isso? Deixem nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Vocês vão pagar Aí o Black Kamen Rider Ou Vamos deixar pra lá Aí Vocês vão no cinema Pra pagar essa dublagem Vão ali celebrar Assistir ou não Vocês passam Vamos esperar chegar Num serviço de streaming Como tem que ser né Como era pra ter sido Como foi prometido ali O episódio final Do Black Kamen Rider E o filme do Jasper Vocês tem esperança Desse filme sair um dia? Deixa nos comentários A opinião de vocês Sobre isso No mais é isso galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora Apoiadora do nosso canal Então botamos Seja membro aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Black Kamen Rider Tokusatsu Sato Company Pluto TV Prime Video Streaming E muito mais Aqui no nosso canal Nerdista Limites E falou galera